As imagens do circuito de segurança mostram a ousadia do bandido. Ele empurra um trator em plena calçada por volta de duas horas da tarde de uma terça-feira. O trator é igual a este. Estava parado justamente neste local, na porta da loja. Estava à venda. O valor, 18 mil reais. É uma máquina utilizada para cortar grama em campos de futebol, chácaras, fazendas, condomínios. O criminoso não agiu sozinho, não. Ele contou com a ajuda de outras duas pessoas. Uma ficou dentro da loja, conversando com vendedores, se passando por clientes, para despistar as pessoas que trabalham aqui. E o outro ficou parado, bem ali, do outro lado da rua, com uma caminhonete, só aguardando o momento certo de embarcar o trator. O Elcio é o proprietário da loja. Uma ousadia muito grande, né, Elcio? Duas horas da tarde, numa terça-feira, o camarada chega aqui na sua loja, leva o trator e fica por isso mesmo. Agora, não é fácil, né, esse trator, olha só, ele fica travado. Estou tentando empurrar aqui, não consigo. Ele é travado, só quem entende mesmo consegue levar. Provavelmente a pessoa fez um estudo aqui e sabia como operar o trator, porque ele tem três travas. Ele tem o câmbio, ele tem o freio e tem uma terceira trava que bloqueia a transmissão. Então a pessoa não levou isso assim, sem mais nem menos. Ele tinha conhecimento. A loja já foi alvo de criminosos em várias outras ocasiões. Em uma delas, dá só uma olhada ali, naquela parte que está pintada em branco. Os bandidos tiraram os tijolos para entrar aqui de madrugada. Como é que foi? É, isso daí é outra situação também que aconteceu, que duas horas da manhã, o cara veio aqui, em dois, quebraram a parede com marreta e entraram na loja e fizeram aqui todo um processo. Eles provavelmente carregariam os equipamentos aqui num caminhão, de alguma coisa assim, porque eles tinham juntado muita coisa já próxima do buraco ali para poder carregar. E o nosso sistema de alarme, que foi eficiente, bloqueou, conseguiu interceptar. A polícia chegou e, inclusive, os ladrões foram pegos. Eles não levaram, não deram prejuízo em função do sistema de segurança que foi eficiente. Agora, a loja existe aqui no setor rodoviário, em Goiânia, há 13 anos, né? E por quantas vezes o estabelecimento foi alvo dos criminosos? Olha, seguramente, assim, oito, nove vezes nós já tivemos problemas aqui. Então, é uma situação que a gente vive em constante alerta, vigiando o tempo todo, porque a gente não consegue saber. Hoje, o bandido está muito mais adequado, apropriado do que o próprio cliente, né? Você chega, um cara bem vestido, um cara bem apresentado e, no final das contas, ele está aí para te roubar. Seu José tem uma borracharia quase ao lado da loja e chegou a ver o bandido empurrando o trator, mas nem passou pela cabeça dele que a máquina estava sendo furtada. Passou os barizinhos da Ana aí, ela viu, tirou as cadeiras, passou. Ele encostou ali, ele viu, eu vou passar. Não viu. Não imaginou que estava roubando? Eu pensava que roubava, né? Muita gente mexe com um trator aqui, né? Comerciantes do setor rodoviário estão preocupados com tantos casos que vêm acontecendo na região. É perigoso aqui. Tem aqui na loja mesmo, já foi assaltado umas três vezes à noite. Tem bastante reincidência aí. Aqui em Goiânia está meio difícil, né? Cada dia que passa, a violência está mais... está piorando, né? E aí E aí Obrigado.